Hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa blusa lindíssima em crochê, tem sido um dos modelos mais pedidos aqui no canal. Ela é muito fofa, olha que coisa mais linda essa blusa. Ela é muito rápida, fácil e super gostosa de fazer. Pra fazer essa peça, eu utilizei um novelo da linha Charme e um pouquinho do segundo novelo. Essa daqui é tamanho P e no decorrer do vídeo eu te dou as dicas pra você fazer a sua do tamanho P ao tamanho GG. Ela é uma peça muito gostosa, rápida e super fácil de fazer e é muito charmosa. Olha que fofa com essas alças aqui em amarração. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de alça, escrevendo a palavra alça. Assim eu vou entender que vocês gostam e vou trazer mais passo a passo com esse estilo de alça aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula maravilhosa e vamos ao passo a passo. E pra fazer essa peça eu vou utilizar esse novelo da linha Charme na cor 7684, o nome da cor é porcelana. E eu vou utilizar agulha para crochê número 3,5. E pra fazer essa blusa você precisa tirar a medida da circunferência do busto e fazer um cordão de correntinhas com essa medida. Eu tirei a medida aqui do busto tamanho P, deu 82 cm, então eu vou seguir fazendo correntinhas aqui até que eu fique com o cordão medindo 82 cm. Fiz aqui o meu cordão. Ficou medindo 82 cm. E esse ponto que vamos trabalhar pra tecer essa peça ele é múltiplo de 8, então você precisa contar as correntinhas de 8 em 8 e quando atingir a medida da circunferência do busto você precisa ajustar a quantidade de correntinhas pra que você tenha uma quantidade múltipla de 8. Talvez você precise acrescentar ou diminuir uma ou outra correntinha pra bater a quantidade de correntinhas aqui. Eu fiz aqui 136 correntinhas. Pra iniciar eu vou deslizar o meu dedo assim fazendo com que essa correntinha fique toda virando aqui pro mesmo lado pra não torcer. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui nessa primeira correntinha, insiro a minha agulha aqui, puxo essa laçada e puxo a laçadinha aqui. Agora eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha de separação, pulo uma correntinha, duas, três correntinhas... E na quarta eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um leque aqui, todos dentro da mesma correntinha, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Eu inicio desse jeito aqui. Agora faço uma correntinha de separação, conto aqui uma correntinha, duas, três, na quarta correntinha insiro a minha agulha e faço um ponto V, fazendo um ponto alto, uma correntinha, volto na mesma correntinha e faço um ponto alto. Agora faço uma correntinha de separação, pulo uma, duas, três correntinhas e na quarta insiro a minha agulha, faço um leque aqui, fazendo três pontos altos... Uma correntinha de separação e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo uma, duas, três correntinhas e na quarta correntinha, fazendo um ponto alto, uma correntinha, volto na mesma correntinha e faço um ponto alto. Faço novamente uma correntinha de separação, pulo uma, duas, três correntinhas e na quarta eu faço novamente um leque, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo uma, duas, três correntinhas e na quarta insiro a minha agulha e faço um ponto V, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou contornar esse cordão todo, fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui. Tô chegando aqui no final dessa carreira, você precisa posicionar assim pra você ter certeza que não torceu, todos os pontos precisam ficar pro mesmo lado, porque às vezes acontece de torcer e ficar desse jeito aqui. Então, você precisa prestar bastante atenção nisso. Agora, aqui onde eu fiz esse ponto alto, eu vou completar um ponto V. Eu vou inserir a minha agulha exatamente aqui, nessas duas correntinhas, onde eu fiz essas correntinhas aqui, equivalendo a um ponto alto, faço um ponto alto desse jeito aqui. Agora, eu venho no topo desse ponto aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, assim, eu fechei a carreira aqui e completei esse ponto V que tava incompleto quando eu comecei essa carreira. Observa que eu tenho o ponto V aqui da mesma forma que eu tenho o ponto V nos outros intervalos aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro desse ponto V, laço o fio e trago, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas. Esse ponto baixo com essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto, eu faço uma correntinha de separação, venho direto aqui pra esse próximo leque, insiro a minha agulha e faço um leque aqui, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Todos aqui no centro desse leque. O início dessa segunda carreira fica desse jeito aqui. Faço uma correntinha de separação, no centro desse ponto V aqui eu vou fazer um ponto V, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, no centro desse leque eu vou fazer um leque, fazendo aqui três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho direto pro centro desse leque aqui e faço um leque, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Todos aqui no centro desse leque, vai ficando desse jeito aqui e eu vou contornar essa carreira toda, fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui novamente. Chegando aqui no final dessa segunda carreira, eu fiz aqui esse leque, agora faço uma correntinha de separação, vou inserir a minha agulha aqui no centro desse ponto V, onde tenho esse ponto alto que comecei aqui nessa carreira, insiro a minha agulha, faço um ponto alto. Agora, venho aqui onde tenho essas correntinhas, conto uma, duas, na terceira correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Dessa forma, eu fechei essa segunda carreira e completei esse ponto V aqui. Agora, insiro a minha agulha aqui dentro desse ponto V, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Esse ponto baixo com essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto, eu faço uma correntinha de separação, agora venho aqui no centro desse leque e faço um leque, fazendo aqui três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, aqui no centro desse ponto V eu faço um ponto V, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação, aqui no centro desse leque eu faço um leque, fazendo três pontos altos, uma correntinha de separação e três pontos altos. Essa terceira carreira vai ficando desse jeito, eu vou contornar ela toda, fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui. Tô chegando aqui no final dessa terceira carreira e chegando aqui eu vou fazer o fechamento da mesma forma, fiz esse leque aqui, uma correntinha, insiro a minha agulha no topo desse leque aqui, faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, tenho esse ponto baixo, na segunda correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Finalizei a terceira carreira e concluí esse ponto V aqui. Agora, insiro a minha agulha aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas, uma correntinha de separação, aqui no centro desse leque eu faço um leque, fazendo três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, aqui onde tenho esse ponto V eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto fazendo um ponto V aqui. Eu iniciei aqui a terceira carreira e a gente segue fazendo carreiras circulares dessa forma aqui até atingir o comprimento desejado. Essa daqui é a parte do busto, eu vou seguir fazendo mais algumas carreiras aqui e volto pra falar a medida pra vocês. Eu fiz aqui um total de 26 carreiras. Ficou medindo 34 centímetros e essa parte aqui vai do decote até a parte de baixo da blusa. Se você quiser uma peça mais curta, você faz menos carreiras e se quiser uma peça mais comprida, você faz mais carreiras. Agora, pra fechar a carreira e fazer o acabamento, eu cortei o fio, tenho esse ponto aqui, vou inserir a minha agulha no topo dele, desse ponto baixo aqui, passando a minha agulha aqui de trás pra frente, passo essa laçada lá pra trás, agora, insiro a minha agulha nessa laçadinha aqui e passo essa laçada aqui pra baixo. Desse jeito aqui. Agora, eu viro... Insiro a minha agulha aqui em qualquer laçadinha no avesso. Faço um nó assim. Agora, eu sigo caminhando com essa ponta entre os pontos aqui até que ela desapareça pra eu fazer o arremate. Agora, eu vou virar assim, faço uma laçadinha prendendo o fio aqui na agulha, agora eu vou escolher qualquer parte aqui, vou inserir a minha agulha aqui no centro desse ponto V, onde eu iniciei essa peça aqui, faço essa laçadinha prendendo o fio. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, tenho esse leque aqui, vou inserir a minha agulha aqui no meio, entre esses dois blocos e faço um ponto alto. Inicio desse jeito aqui. Agora, faço uma correntinha de separação, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação, aqui onde tenho esse ponto V, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação, cheguei novamente aqui onde tenho esse leque, insiro a minha agulha aqui no centro e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, um ponto alto nesse espaço aqui, uma correntinha, um ponto alto aqui no centro desse ponto V, uma correntinha, um ponto alto aqui nesse espaço, uma correntinha. Faço uma correntinha, cheguei novamente aqui no leque, insiro a minha agulha aqui no centro, entre esses dois blocos de pontos altos faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse espaço aqui, uma correntinha de separação, um ponto alto aqui no centro desse ponto V. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou seguir fazendo os pontos exatamente assim até contornar toda essa parte e chegar aqui novamente. Tô chegando aqui no final dessa carreira, chegando aqui eu fiz um ponto alto, faço uma correntinha, faço um ponto alto nesse espaço aqui, faço uma correntinha, agora tenho aqui essas três correntinhas, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha insiro a minha agulha e eu faço aqui um ponto baixíssimo, fechando essa carreira. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, no topo desse ponto eu faço um ponto alto, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo os pontos assim, sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto e ponto alto em cada um dos espaços aqui. E eu sigo fazendo os pontos assim até que eu fique com um total de vinte e dois centímetros dessa parte a partir desse ponto alto aqui. Eu fiz aqui os vinte e dois centímetros, fiz aqui um total de trinta e sete pontos altos. É muito importante você fazer uma quantidade ímpar de pontos aqui pro próximo ponto que vamos fazer na próxima carreira pra que ele dê certo. Pra fazer o tamanho M você faz vinte e três centímetros, pro G você faz vinte e quatro e pro GG você faz vinte e cinco centímetros. Então, eu tô com trinta e sete pontos aqui, vou virar o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Pulo esse ponto e no ponto seguinte insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo ponto insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no próximo ponto insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, faço uma correntinha, pulo esse penúltimo ponto, tenho aqui essas três correntinhas, eu conto uma, duas, na terceira correntinha, sempre contando de baixo pra cima, insiro a agulha e faço um ponto alto. Essa carreira ficou desse jeito, agora eu vou virar o trabalho novamente. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, agora venho direto aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha passando aqui por essa terceira laçadinha. Se eu passar aqui apenas por essas duas laçadinhas, o ponto fica torto desse jeito aqui. Então, eu vou desmanchar, eu vou inserir a minha agulha passando aqui por essa terceira laçadinha desse ponto. Eu fico com três laçadinhas na agulha desse jeito aqui. Agora, laço o fio e faço um ponto alto. E o ponto fica alinhado, ele fica exatamente na mesma direção do ponto de baixo. Agora, faço uma correntinha, aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha nessa terceira laçadinha e faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, insiro a agulha passando aqui pelas três laçadinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo essa carreira toda exatamente assim até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, fiz esse ponto alto, essa correntinha no topo desse ponto aqui, contando a terceira correntinha de baixo pra cima, eu faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui, viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, faço uma correntinha, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. E eu sigo fazendo essa terceira carreira exatamente da mesma forma que fiz a carreira anterior até chegar aqui. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, uma correntinha, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha desse ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Finalizei aqui essa terceira carreira no ponto tela. Agora eu vou virar o trabalho e eu vou voltar a fazer uma carreira só de pontos altos igual essa carreira aqui. Vou fazer aqui, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui nesse espaço eu faço um ponto alto, no topo desse ponto alto aqui eu faço um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto dentro desse espaço aqui, no topo desse ponto eu faço um ponto alto, um ponto alto aqui dentro desse espaço, no topo desse ponto alto eu faço um ponto alto, e eu sigo fazendo essa carreira toda exatamente assim, fazendo ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nos espaços entre um ponto alto e outro. sigo assim até chegar aqui, chegando aqui no final eu vou fazer um ponto alto dentro desse espaço aqui, tenho esse ponto aqui, insiro a minha agulha no topo dele e faço um ponto alto. Essa parte aqui do decote tá pronto, você pode fazer a quantidade de carreiras dessa parte do decote aqui pra todos os tamanhos, mas você pode fazer mais carreiras se você quiser fazer pro tamanho G ou pro tamanho GG, por exemplo. Agora eu cortei o fio aqui, vou puxar essa laçada, viro a peça assim desse jeito, agora eu vou medir aqui a mesma quantidade de pontos que eu tenho desse lado, eu preciso ter desse lado aqui, eu preciso ter desse lado aqui, e eu vou fazer uma marcação. Então, eu medi 16 quadradinhos desse lado até aqui, ficou medindo 22 centímetros, e aí eu fiz uma marcação nesse ponto aqui. Desse lado aqui também eu contei a mesma quantidade de quadradinhos e ficou medindo 22 centímetros. É muito importante contar e medir, porque essa parte aqui precisa ter a mesma medida dessa parte aqui. Agora eu vou fazer a laçadinha assim na agulha, tiro essa marcação aqui, insiro a minha agulha, prendo o fio desse jeito, faço três correntinhas aqui que equivalem a um ponto alto, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, e eu vou fazer desse lado aqui todas as carreiras que fiz desse lado, fazendo a outra parte do decote, ficando com frente e costas exatamente iguais. Finalizei aqui essa outra parte, ficou desse jeito aqui, agora já tenho frente e costas aqui prontos nessa parte do decote. Agora eu vou começar a fazer um acabamento aqui em pontos baixos. Eu vou virar assim, faço aqui uma correntinha, agora eu vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. Agora insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço dois pontos baixos. Nesse espaço aqui eu faço dois pontos baixos, nesse espaço eu faço dois pontos baixos, aqui onde tem esse ponto alto eu faço dois pontos baixos. Agora aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto baixo, viro assim, nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo, nesse ponto alto eu faço um ponto baixo, aqui onde tem esse espaço eu faço um ponto baixo, no topo desse ponto alto eu faço um ponto baixo, um ponto baixo nesse espaço, um ponto baixo no topo desse ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou contornar essa parte toda com os pontos baixos, Passo essa parte toda aqui, contorno aqui até chegar aqui. Contornei toda essa parte aqui com os pontos baixos, ficou desse jeito aqui. Chegando aqui, eu vou fazer aqui a minha primeira alça. Vou inserir a minha agulha nesse ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo. Agora aqui, nessa correntinha desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo aqui, desse jeito. E eu vou seguir fazendo correntinhas aqui agora, porque eu vou fazer a minha primeira alça. E você pode seguir fazendo correntinhas até que fique com um cordão medindo 40 cm pra esse tamanho aqui. Pra fazer tamanhos maiores, você aumenta um centímetro a cada tamanho. Eu fiz aqui os 40 cm de correntinha e ficou com um total de 65 correntinhas. Agora eu vou posicionar assim. Volto aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na correntinha seguinte eu faço um ponto baixo. Aqui na próxima correntinha eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo correntinhas desse jeito. Vai ficando esse cordão desse jeito aqui, eu vou percorrer esse cordão todo com os pontos baixos até chegar aqui. Contornei essa alça com os pontos baixos, ficou desse jeito aqui. Chegando aqui, eu vou fazer meu último ponto baixo nessa última correntinha. Fica desse jeito aqui. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui no topo desse ponto, faço um ponto baixo. Desse jeito. Agora, sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto aqui. Sigo fazendo assim até chegar aqui. Contornei aqui com os pontos baixos. Chegando aqui, eu vou inserir a minha agulha nesse penúltimo ponto. Faço um ponto baixo e agora eu vou fazer as correntinhas. Porque eu vou fazer a alça aqui, volto contornando com os pontos baixos e quando chegar aqui eu vou finalizar a alça nesse último ponto. Então, agora é a hora de começar a fazer as correntinhas pras alças. Eu vou fazer 40 cm de correntinha aqui. Fiz aqui 65 correntinhas pra fazer essa outra alça, do mesmo jeito que fiz essa aqui. Agora, eu posiciono assim, insiro a minha agulha aqui nessa correntinha, faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha nesse cordão aqui até chegar aqui. Contornei aqui essa outra alça. Chegando aqui, eu vou fazer essa última correntinha aqui, fazendo um ponto baixo. Cheguei aqui nesse último ponto, vou inserir a minha agulha no topo dele e faço um ponto baixo aqui. Finalizei a alça. Observa que ela fica presinha aqui, do mesmo jeito dessa alça aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, venho direto aqui pra dentro desse espaço, vou fazer dois pontos baixos aqui. Aqui nesse próximo espaço, eu faço dois pontos baixos. Aqui nesse próximo espaço, eu faço dois pontos baixos. Aqui onde tenho esse ponto alto, faço dois pontos baixos. Aqui nesse encontro, eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui. E eu vou contornar essa parte toda fazendo os pontos baixos até chegar aqui nessa parte de trás, onde eu vou fazer as alças nesse lado aqui. Contornei essa parte toda aqui com os pontos baixos. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo nesse encontro aqui. Um ponto baixo aqui nesse espaço. E um ponto baixo nessa correntinha aqui, que é o topo desse ponto. Agora, eu vou fazer aqui mais uma alça, fazendo 40 cm de correntinha e volto contornando com os pontos baixos. Contornei aqui mais essa alça, chegando aqui, eu vou fazer meu último ponto baixo nessa correntinha. Aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto aqui. Sigo fazendo assim até chegar aqui. Contornei aqui com os pontos baixos, chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo no topo desse penúltimo ponto aqui. Não vou tecer esse ponto, vou fazer a minha outra alça aqui. Eu vou fazer 40 cm de correntinha e volto contornando essas correntinhas com os pontos baixos. Tô finalizando aqui a outra alça, chegando aqui, eu vou fazer meu último ponto baixo nessa última correntinha. Desse jeito aqui. Agora, venho aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. Fica assim a minha alça. Agora, eu vou cortar o fio. Puxo essa laçada. Eu vou pegar uma agulha mais fina. Insiro a agulha mais fina nesse pontinho aqui. Passando por essas duas laçadinhas. Passo essa laçadinha lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui... Nessa laçadinha e volto com esse fio aqui. Fica desse jeito aqui. Agora, venho aqui no avesso. Vou fazer um nozinho firmando esse ponto assim, firmando esse fio. Agora, eu vou seguir caminhando com ele entre os pontos aqui. Até que esse fio desapareça fazendo o arremate aqui entre os pontos. Agora, é só fazer a amarração aqui. E tá prontinha a nossa blusa. Me conta aqui nos comentários qual a cor e qual o tamanho que você vai fazer a sua. E eu te espero na nossa próxima aula. E eu te espero na nossa aula. Tchau. Tchau.